Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para mais um vlog da Alcateia e hoje eu vou trazer para vocês a resenha de um livro que eu li recentemente. O livro é O Dragão de Sua Majestade, de Naomi Novik. Eu não conheci esse livro, na verdade, a gente... quem deu, na verdade, foi a Carol. A Carol está sendo a nossa Cicerone no mundo literário moderno, já que eu tenho essa mania chata de só ler coisas de gente que já morreu. Então, eu tenho essas coisas de Três Mosquenteiros, de Sartre, de Irmãs Bronté. Então, para ler uma coisa mais moderna é a Carol, que tem sido uma boa Cicerone. Esse livro foi dado, na verdade, para o Renato Rodrigues, porque ela achou, sei lá porquê, que era parecido com Os Dragões de Titânia que ele estava escrevendo. Não é, tá? É bem diferente e o Renato não aguentou ler inteiro, abandonou na metade. Eu li até o fim, mas eu vou falar mais ou menos o que é e aí eu digo o que eu achei para você se guiar um pouquinho. É o primeiro livro da Naomi Novick que decidiu que programação de um computador, programação de um computador era uma coisa muito chata e começou, resolveu escrever o livro, resolveu mudar de profissão. Que é uma coisa maravilhosa, né? Lá fora, você dizer assim, ó, vou largar meu trabalho e eu vou escrever um livro. E você consegue viver disso, uma coisa maravilhosa, um sonho dourado de todo mundo. A capa não chega a me atrair, mas eu acho o acabamento dela muito bonito, uma gráfica muito bonita, eu gosto dele. Quase a sobriedade. A história é do Capitão Lawrence e de seu dragão Temerera. E o que que acontece? Ele era um cara muito certinho, capitão de uma frota, de um navio da frota da marinha inglesa. E eles interceptam um navio francês, onde eles descobrem um ovo de dragão. É uma realidade alternativa, onde você tem tudo o que aconteceu nas guerras napoleônicas, só com uma diferença. Existem dragões e eles, assim, são um fato comum, todo mundo sabe o que é. E não é uma coisa boa você ser um aviador, você ser o capitão com o dragão. Porque é uma vida solitária, é uma vida complicada, você não pode se amarrar a ninguém, você não pode casar. E há um certo, assim, preconceito. O Capitão Lawrence, ele acaba tendo que cuidar desse dragão. O Temerera nasce e eles começam um relacionamento, né? O Temerera, ele é um dragão, personagem extremamente interessante, eu gosto muito dele. Mas o Lawrence é muito chato. Na verdade, todos os personagens do livro são muito chatos, o que torna o livro muito chato. Então, a linguagem é muito boa, a linguagem, a narrativa, o tratamento de revisão do livro, eu não encontrei nenhum erro, então é um tratamento muito bom. Qual é a editora? Galera Record, tá? Tá de parabéns, tanto o tratamento de revisão quanto o cuidado do interno do livro, estava muito bom. E como eu falei, eu li até o fim, porque eu gosto muito de um livro bem escrito, com uma linguagem mais rebuscada, mais rica, eu não gosto muito de uma linguagem muito pobre, que a gente vê muito até nos livros hoje em dia. E essa é uma linguagem muito liga. O problema da Naomi é que não existe ponto de virada, não existe surpresa, tudo é muito chato, tudo é muito descritivo, porém chato. E principalmente, os personagens realmente são muito chatos. Tadio, 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 tadio. O Naomi realmente passou a vida inteira cercada das pessoas mais chatas do mundo, ou ela resolveu que essas são as pessoas normais que ela queria descrever. E o único personagem que escapa aqui é realmente o dragão. Falta muito humor na trama, a trama é até legal, mas assim, não tem humor, não tem personagem feminino. Os personagens femininos são meio fracos, ou quase inexistentes. Pra quem gosta de romance, esquece, não tem romance. Mas assim, o que eu gostei mesmo foi do relacionamento do Lawrence com o Temeré. Eu adorei, muito gostosinho, especialmente eu que vocês sabem, trabalho com magia, trabalho especialmente com magia dos dragões. E o Temeré, ele é muito parecido com o que nós conhecemos dos dragões. E o tratamento dele, o cuidado dele com o Lawrence é uma coisa muito cativante. Então eu gostei por causa disso. Li até o fim, e é uma série, tá? Já tem outros livros, tem o segundo e terceiro volume, e eu ainda estou pensando se eu vou ler os outros. Caso eu leia, eu aviso pra vocês e digo como é que foi. Para quem gosta de uma história um pouquinho mais bem escrita, mais elaborada, curte as guerras napoleônicas e não se importará com os personagens chatos, vai curtir por causa do Temeré, por causa do dragão, vocês vão curtir muito. Para aqueles que preferem algo mais movimentado e especialmente gostam muito de romance, não é exatamente uma opção legal. E tinha mais uma coisa que eu queria falar desse livro que eu achei legal. Ai, eu esqueci. Deixa eu ver se eu olho pra ele, eu me lembro. Ah, lembrei. Foi uma das outras coisas que me deu uma certa rejeição pra esse livro no começo, é que eu não suporto a Inglaterra. Eu detesto os ingleses. E o Lawrence é justamente um inglês. Então eu tive que abstrair que era uma guerra contra a França, que eu adoro, de paixão, apesar de ser uma guerra napoleônica. A gente sabe que o Napoleão não valia muita coisa, né? Mas eu tenho que abstrair toda essa coisa de se ficar falando mal dos franceses o tempo inteiro e de se colocar os ingleses como as pessoas mais brilhantes, mais honradas, mais nobres e mais fantásticas do mundo. Mas isso é coisa minha, da minha vida passada, então não tem nada a ver com você, tá? Se você não tiver problema com os ingleses, você vai gostar do livro. Eu aconselho, tá? Não é pra mim eu daria pra ele uma nota 6,5, 7 até, porque não doeu ler. Dá pra ler sem problema nenhum. Bom, então essa é a minha resenha pra você. Espero que você tenha curtido. Assim que possível, voltarei com mais um livro pra te indicar. Beijo! Beijo!